Olá galera, beleza? Hoje eu vou falar que a minha seleção é a minha seleção brasileira só com jogadores que jogam no Brasileirão, que vai ser na minha opinião, né? Então, bora lá! Goleiros, Lucas Ferre, do Botafogo, o Everton, do Palmeiras, Fábio, do Fluminense, Fábio, do Fluminense. Laterais direitos, Mike, do Palmeiras, Samuel Xavier, do Fluminense, Figueiredo, do Vasco. Ah, mas vocês vão comentar que o Figueiredo, do Vasco, jogou no ataque. Mas eu também pesquisei que ele joga também no lateral direito. Ok? Vamos continuar. Jogueiros, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, Nino, do Fluminense, Murilo, do Palmeiras, Adrielson, do Botafogo, e Lucas Veríssimo, do Corinthians. Laterais esquerdos, Artão Lucas, do Flamengo, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Caio Paulista, do Palmeiras. Meus campistas. André, do Fluminense, Tietê, do Botafogo, Caio Alexandre, do Fortaleza, Renato Augusto, do Fluminense, Zé Rafael, do Palmeiras, Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, Cauli, do Bahia, e Rafael Veiga, do Palmeiras. E bora para os atacantes. Jiquinho Soares, Botafogo, Vitor Roque, Atlético Paranaense, Dudu, do Palmeiras, Pedro, do Flamengo, Gabriel Peck, do Vasco, Marco Leonardo, do Santos, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, Davison, do Cuiabá, e Henrique, do Palmeiras. E aí, galera? Gostaram da minha seleção? Comentem nos comentários. E se tiver jogador que tá faltando, deixe aqui nos comentários também. E você já fez a sua seleção? Comenta aqui também. E, galera? E, galera? Já deixa o like, se inscreve no canal. Ó. Se você é palmeirense, deixa o like, se inscreve no canal. Mas se você também não é palmeirense, deixa o like, se inscreve no canal também. Tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau!